Tem 17, processo 48.500, 16, 51, 2012 e 54. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Ferreira Gomes Energia S.A. em face do despacho 3.868 de 2012, que negou o provimento ao pedido de impugnação ao edital do leilão nº 6 de 2012, a menos 5, interposto pela recorrente. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação rural. Contra o despacho, mediante o qual foi negado o provimento ao seu pedido de impugnação ao edital 6 de 2012, a Ferreira Gomes formulou o pedido de reconsideração. Ouvida a EDP, titular da autógrafa da UHA Cachoeira Caldeirão, manifestou concordância com o pedido veiculado pela Ferreira Gomes de que as instalações de transmissão de interesse restrito da Ferreira Gomes sejam incorporadas à rede básica, depois de efetuado acesso à Cachoeira Caldeirão. Em 12 de julho de 2003, a EDP apresentou estudo técnico para reforçar o pleito de incorporação das instalações de interesse restrito à rede básica e ao relatório. A sustentação rural será feita pelos representantes da EDP, os doutores Guilherme Bajo e Donato Filho. Deixa eu fazer aqui uma observação. O pleito feito pela Ferreira Gomes, eu proponho o voto no sentido de indeferirmos mantendo o que já foi julgado anteriormente, ou seja, não se dá provimento ao pedido de impugnação edital. E a questão do estudo técnico, de que essas instalações sejam migradas para a rede básica, como o estudo foi apresentado na última sexta-feira e tem mais de 80 páginas, eu não conseguiria julgar a tempo da minha instalação aqui na área, uma vez que a terça-feira próxima é a minha última reunião. Então, eu estou propondo que isso seja examinado pelas áreas técnicas. Com isso, podemos dispensar a sustentação? Pode ser? Ok. Agradeço. A parte abriu mão da sustentação em função da explicação do doutor Julião, Procuradoria. Também só chama a atenção que o edital do leilão foi examinado pela Procuradoria no parecer 574-2012, portanto, também não enxerga fundamento para o acolhimento do pedido da Ferreira Gomes. Bom, como mencionei, a questão de que a Ferreira Gomes não teria como prever que haveria esse compartilhamento, já foi examinada quando, do julgamento do pedido de impugnação, chegamos à conclusão de que ela tinha, sim, como prever, conforme é possível depender do anexo 10 do edital do leilão e também do apêndice C do anexo 8º. Como ela tinha esses elementos para deduzir que haveria o compartilhamento, não há que se falar em desequilíbrio da equação econômica financeira, uma vez que esse cenário já estava dado quando da realização do leilão. O pleito de que haja incorporação das instalações de interesse restrito da UHF Ferreira Gomes à rede básica, ele é comum tanto da Ferreira Gomes quanto da IDP. Como mencionei, a IDP apresentou um estudo técnico para sustentar que, além de viabilidade jurídica com base no decreto 5597, haveria também viabilidade técnica para essa incorporação, que seria mais interessante para o sistema. Como ele foi apresentado agora em 12 de julho, eu não consigo fazer essa análise a ponto de fechar, e por essa razão, entendendo que devemos fazer essa análise quanto a esse pedido, eu faço a recomendação de que as áreas técnicas o analisem para depois o submeterem à diretoria. Passo então o dispositivo em que voto por conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Ferreira Gomes contra o despacho 3868-2002 e negar-lhe provimento e determinar que a SCT e a SRT analisem o pedido formulado pela Ferreira Gomes e endossado pela IDP de que as instalações de transmissão de interesse restrito da UHF Ferreira Gomes sejam incorporadas à rede básica depois de efetuado o acesso da UHE Cachoeira Caldeirão. Então, eu voto. Em discussão, nesse caso, doutor Júnior, talvez esse ponto fique sobre o Estado, para fazer essa análise e será redistribuído o processo para dar continuidade a essa deliberação, não é isso? Isso. Tem uma análise tanto jurídica quanto uma análise técnica. As duas, a jurídica já era mais antiga, eu tive a oportunidade de analisar, achei bastante consistente o que foi apresentado. E a análise técnica, eu já não consegui fazer uma investigação mais profunda sobre o que foi trazido, porque foi trazido na última sexta. Mas, pelo que foi apresentado em reunião, também é uma boa alternativa. Aí as áreas confirmam, depois há um sorteio de diretor para que a diretoria, então, possa decidir. De fato, é uma boa alternativa, até porque, se existe mais de um agente conectado à subestação, é sugestivo, até intuitivo, que seja incorporado pela rede básica. Mas, nessa análise que está sendo demandada, as áreas poderão, tecnicamente, motivar melhor essa instrução. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E o próprio relator decidiu, por conhecer do pedido de reconstrução formulado pela Ferreira Gomes, quanto ao despacho 3868-2012, negar-lhe provimento. E também determinar que a SCT e a SRT analisem o pedido formulado pela Ferreira Gomes e endossado pela EDP, de que a instalação de transmissão de interesse restrito, da OHE, seja incorporada à rede básica, depois de efetuado o acesso à OHE Cachoeira Caldeirão. Aqui, doutor João, podemos dizer que, sob a coordenação da SRT? Podemos, sim, doutor Amel. E aí, eu vou aproveitar para fazer o seguinte, eu vou ver quando é que a previsão de entrada da OHE Cachoeira Caldeirão, para calcular o prazo da análise. É importante que a gente tenha uma decisão de diretoria antes da entrada da OHE Cachoeira Caldeirão. Aí, eu fixo esse prazo depois, se os senhores concordarem. Ok, próximo item, então.